E agora eu tenho um recado pra você que mora em Presidente Prudente. Hoje à tarde será inaugurada a Praça do Centenário na cidade. A obra que seria entregue no fim do ano passado só ficou pronta agora. Segundo a Prefeitura, o custo total foi de R$ 755 mil. No local, há um monumento em homenagem aos coronéis Marcondes e Goulart, fundadores da cidade. Durante a inauguração, será enterrada no local uma cápsula do tempo com mensagens, fotos e documentos de entidades e instituições que participaram do centenário da cidade. Essa cápsula só será aberta daqui a 50 anos. As atrações para o público começam às 8 da noite com shows musicais de Adriana Cavalcante e da Silva.